Joel capítulo 2 versículo 12 e 13 e também o versículo 32 está escrito assim na palavra de Deus ainda assim agora mesmo diz o Senhor convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com jejum e com choro e com pranto e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo e tarde-o em irar-se e grande em beneficência e se arrepende do mal o versículo 32 diz assim e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento assim como o Senhor tem dito e nos restantes que o Senhor chamar amém meus irmãos a palavra de Deus ela sempre é muito boa para nós para nos ensinar, para nos alimentar também, para nos dirigir e cada vez que a gente lê a palavra de Deus medita nela é bom sempre ter o cuidado de observar o que o Espírito Santo vai nos ensinar ali vai nos ministrar ali vai nos dizer ali porque sempre que lemos a palavra de Deus estudamos ela o Espírito Santo ministra algum ensinamento para a nossa vida do dia a dia e aqui o profeta Joel um dos profetas menores profetizando aquela nação ou aquele reino de Judá ele proferiu estas palavras aqui essa expressão aqui do versículo 12 quando ele diz assim convertei-vos a mim de todo o vosso coração é uma convocação à nação a um quebrantamento a um arrependimento volta para Deus Deus usou o profeta Joel para dar aquele grito que aquele povo já não estava levando os mandamentos de Deus a sério conforme a exigência feita por Deus se existe uma coisa que Deus sempre exigiu do seu povo foi obedecer os seus mandamentos e Joel citou aquele mandamento que o Senhor ordenou que eles servissem ao Senhor obedecessem de todo o coração que está em Deuteronômio no capítulo 6 Deuteronômio no capítulo 6 e o versículo 4 5 e 6 ele fez menção deste mandamento quando ele diz assim ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu poder e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentando em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos veja que a exigência de Deus aqui era uma obediência total a os seus mandamentos eles tinham prometido fazer isto ao próprio Moisés quando lá no monte que Deus foi falar com Moisés e o povo ousado em ter aquela experiência sobrenatural de ouvir e ver a manifestação de Deus no monte mas Deus não permitiu e colocou limites àquele povo para que não se aproximasse nem o animal e ninguém apenas Moisés subiu na escuridade do monte daquela nuvem para falar com Deus e quando Deus se manifestou ali com aquele zumbido de trombeta aquele fogo saraiva tremores o povo não suportaram aquela presença de Deus e foram andando de costas se afastando se afastando porque ele disse Moisés a gente não quer falar com Deus não Moisés tu mesmo fala e nós te obedeceremos por causa por causa da tremenda manifestação de Deus isso está o juramento o pacto que eles fizeram está em Êxodo no capítulo 24 e o versículo Êxodo 24 e o versículo 3 eles disseram assim vindo pois Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos então o povo respondeu a uma voz e disseram todas as palavras que o Senhor tem falado faremos mas não foi bem assim como eles se comprometeram com Deus a Bíblia Sagrada mostra que no decorrer do tempo o profeta Joel usou essa expressão devido ao comportamento daquele povo que se comprometeram com Deus de obedecer os mandamentos estatutos mas foram deixando devagarinho a ponto de o coração ficar leviando diante de Deus o salmista no salmo 78 e o versículo 36 diz mais ou menos como ficou a situação daquele povo quando ele diz assim no salmo 78 e o versículo 36 ele diz todavia o versículo 35 diz assim e lembraram-se lembravam-se que Deus era sua rocha e o Deus altíssimo seu redentor todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam porque o seu coração não era reto para com ele nem foram fiéis ao seu conserto a gente vê aqui a palavra explicando que a boca falava uma coisa mentiu mas o coração não era reto não era fiel diante de Deus por isso vem a expressão de um grito de Joel naquela situação dos seus dias possivelmente oitocentos séculos os oito séculos antes de Cristo nascer possivelmente se sugerem no reinado de Joás que houve aquela apostasia daquele povo e quando Joel começa a gritar sobre a volta para Deus sobre o arrependimento a gente vê que aquele povo de Judá estava numa insensibilidade espiritual Joel no capítulo um a gente quando lê o versículo cinco a gente disse isso porque diz assim despertai ébrios e chorai gemei todo o que bebeis vinho por causa do mosto porque tirado é da vossa boca quando ele fala de ébrios aqui é ele está falando da insensibilidade daquele povo com relação as coisas espirituais com relação aos mandamentos ordenados por Deus os estatutos divinos e sagrados e quando a gente observa aqui a palavra do Senhor um ébrio uma pessoa embriagada fica insensível não se sente não sente muito não tem senso não tem noção a razão não funciona bem fica insensível as coisas aí Joel classificou a situação daquele povo como um povo que estavam embriagados espiritualmente certamente com o desvio com a apostasia quando a gente lê do meio do reinado de Joás para frente a gente vê que depois que o sacerdote Joiada morreu ele era quem sustentava espiritualmente o reinado de Joás é bom ler esse texto na palavra de Deus em segundo crônica já que estamos estudando a palavra de Deus segundo o livro das crônicas no capítulo das crônicas no capítulo 24 e o versículo 17 em diante conta a situação que levou o povo a provocar uma insensibilidade e um desvio diante de Deus claro que quando a gente lê isso os irmãos já entendem que é um sentimento exortativo que o profeta Joel está proferindo aqui ele diz assim segundo crônicas 24 17 porém depois da morte de Joiada vieram os príncipes de Judá e prostaram-se perante o rei e o rei os ouviu e deixaram a casa do senhor Deus de seus pais e serviram as imagens do bosque e aos ídolos então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao senhor os quais protestaram contra eles mas eles não deram ouvidos e o espírito de Deus revestiu a Zacarias filho do sacerdote Joiada e o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse assim diz Deus porque transgrediz os mandamentos do senhor portanto não prosperareis porque deixaste o senhor também ele vos deixará e eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do senhor assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada pai de Zacarias lhe fizeram porém matou-lhe o filho o qual morrendo disse o senhor o verá e o recompensará então a gente vê que foi uma situação um tanto difícil aí surge o profeta Joel aqui proferindo um juízo divino agora quando a gente analisa direitinho aí ele vem um pré aviso de um juízo vem um juízo de Deus e depois vem uma restauração de Judá no capítulo dois do texto do livro que eu li o versículo treze a parte B Joel proferindo o juízo ele mostra logo as características da bondade de Deus quando ele diz assim na parte B do versículo treze ele diz assim porque Deus é misericordioso é compassivo é tarde o enirace e grande em beneficência e se arrepende do mal interessante Deus quando ele envia um juízo antes ele manda um aviso ele manda falar da sua bondade ele manda falar da sua misericórdia ele manda falar da sua longanimidade aí aqui nós percebemos isso quando ele diz assim misericordioso ele é claro que misericórdia é aquela característica da bondade de Deus de socorrer perdoar alguém mesmo esse alguém sem merecimento aí é onde entra a graça de Deus inclusive a nossa salvação lamentação de Jeremias no capítulo 3 versículo 22 e 23 Jeremias já dizia as misericórdias do senhor são a causa de nós não sermos consumidos porque as suas misericórdias não tem fim nova são cada manhã grande é a sua fidelidade interessante quem pode explicar essa tão grandiosidade da expressão do amor de Deus aí ele vem dizendo ele é misericordioso o salmista querendo explicar isso ele tentou explicar no salmo 103 é bom ler salmo 103 e o versículo 11 12 eu acho bonito a expressão quando ele tenta explicar a misericórdia de Deus ele diz assim pois quanto o céu está elevado acima da terra assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem quanto está longe o oriente do ocidente assim afasta de nós as nossas transgressões como um pai se compadece de seus filhos assim o senhor se compadece daqueles que o temem pois ele conhece a nossa estrutura lembra-se de que somos pó porque o homem são seus dias como a erva como a flor do campo assim floresce pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não conhece mais mas a misericórdia do senhor é de eternidade a eternidade sobre aquele que o teme e a sua justiça sobre os filhos dos filhos interessante aí ele diz assim Deus antes de proferir juízo ele diz é misericordioso é compassivo compassivo aqui é sentir a dor o sofrimento de alguém os irmãos na bíblia tem alguma gente não vai se ater muito aqui mas a bíblia mostra tudo sobre misericórdia sobre a compassividade e a compaixão de Deus exemplo lá no livro de Lucas no capítulo evangelho de Lucas capítulo 15 e o versículo 20 quando o filho pródigo deu aquele prejuízo ao pai e saiu esbanjou tudo vivendo uma vida dissoluta a tendência normal e natural é deixar aquele filho sofrer tudo quanto ele procurou sofrimento procurado ele sem pensar esbanjou o que tinha dele do pai mas o coração do pai era cheio de compaixão interessante o filho fez do que fez e o pai ainda sentindo saudade dele aí quando chega no versículo 20 diz a bíblia que lá vem o filho se aproximando 20 de São Lucas 15 e o versículo 20 eu acho bonita essa expressão quando ele ele diz assim no versículo 20 e levantando-se foi para seu pai isso é ele no prejuízo no pecado na fome enfim e levantando-se foi para o seu pai e quando ainda estava longe viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo-o lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou isso aqui é ele Jesus explicando sobre a compaixão Deus é misericordioso Deus é compassivo quando o juízo de Deus vem chegar Deus já vem trabalhando para salvar a criatura humana é o homem do escapamento tarde-o em irar-se Abacuque no capítulo 1 versículo 2 3 e 4 ele chega até questiona Deus por causa da violência do homem do mundo e e que Deus como que Deus não estava vendo ele querendo justiça e Deus como que Deus estava deixando Azaf no salmo 73 e o versículo 16 ele disse quando eu procurei entender isso fiquei sobremaneira preocupado porque ele estava sem entender o homem ímpio e prosperando e parece que Deus não castigava e ele disse de balde eu estou lavando a minha mão na inocência de balde eu estou me purificando ele disse quando eu comecei a entender isso fiquei sobremaneira preocupado aí é quando ele disse então eu entrei no santuário aí foi quando eu vi o fim dele quem pode explicar o amor de Deus quem pode explicar a compassividade de Deus quem pode ficar explicar a tolerância que Deus dar a um homem quando precisa do castigo precisa pagar o que deve na vida moral espiritual enfim diante de Deus e parece que Deus não está vendo foi por isso que Asaf disse eu tentei eu fiquei preocupado quando procurei entender isso mas depois que entrei no santuário foi que eu entendi irmãos é aquela situação que alguém diz assim Deus é como o pescador que às vezes ele fisga o peixe e o peixe pensa que não está fisgado aí vai embora e a linha vai soltando às vezes a carretel é grande mas a ponta da linha está amarrada no carretel dele quando se pensar que ele não está vendo que ele não toma providência que ele não faz nada aí ele começa aleluia joel estava mostrando isso a nação de judá e ele ainda ele mostra aqui dizendo assim e se arrepende do mal é grande beneficência e se arrepende do mal ainda colocou essa possibilidade claro que quando ele está dizendo aqui se arrepende do mal é aquele arrependimento que aconteceu no livro de Jonas conta isso no capítulo 3 e o versículo 8 9 10 quando Deus ia destruir Nínive e os ninivitas resolveram se arrepender diante de Deus e Deus usou a sua bondade a sua misericórdia para com eles e a gente vê aqui no versículo 8 dizendo assim mas os homens e os animais depois que Jonas proferiu o juízo mas os homens e os animais estarão cobertos de pano e de saco e clamarão fortemente Deus a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas mãos nas suas mãos quem sabe se se voltará a Deus e se arrependerá esse se arrepender aqui é mudar de atitude porque Deus não erra é aquilo que ele não é o filho do homem para que se arrependa isso aqui é mudança de atitude é aquilo que qualquer pai faz quando o filho chega humilhado pedindo desculpa perdão quem sabe se se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira de sorte que não pereçamos e Deus viu as obras dele deles como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez interessante aqui Joel fez menção disso e ele se arrepende do mal ele está dizendo assim se vocês mudarem de atitude Deus mudará também de atitude com vocês mas o povo estava numa situação que não vou ler conta do tempo mas Jeremias no capítulo 15 versículo 6 chegou a dizer assim o senhor chegou Deus chegou a usar a boca dele dizendo a expressão estou cansado de me arrepender claro que isso é uma força de expressão porque Deus não cansa Deus estava dizendo assim vocês se arrependem eu perdoo daqui a pouco vocês de novo eu perdoo daqui a pouco vocês parece que não tem peso nenhum mais de novo eu perdoo eu estou cansado de me arrepender ele está dizendo assim é o que eu li no salmo no salmo 78 só repetindo aqui porque a palavra de Deus é bom a gente fixá-la bem na nossa mente aí ele diz assim no versículo 32 36 todavia lisonjeavam com a sua boca e com a sua língua mentiam porque o seu coração não era reto perante para com ele nem foram fiéis ao seu conserto mas ele que é misericordioso perdoou a sua iniquidade e não os destruiu antes muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira interessante aqui a palavra de Deus só que Joel mostrou a benignidade a bondade compassividade tolerância que Deus dá o tempo mas a Bíblia também mostra a balança equilibrada de Deus Jeremias no capítulo 9 e o versículo 23 e 24 aí chega Deus tomando a boca do profeta e dizendo não se glorie o sábio na sua sabedoria nem o forte na sua força nem o rico nas suas riquezas se alguém se gloriar glorie-se nisto em saber e conhecer que eu sou o Senhor que opero e faço aí ele diz beneficência justiça e juízo porque destas coisas me agrado irmãos os habitantes da terra não estão soltos não ou não o traçado da vida da raça humana aqui na terra está preso começa nas mãos de Deus e termina na mão de Deus o homem às vezes esquece disso como aconteceu aqui com Judá na insensibilidade Deus enviou-lhe o juízo por exemplo no capítulo 1 de Joel no versículo 4 aí lá vem Deus mandando o juízo aí diz assim Deus mandou um exército de gafanhoto Deus tem um exército grande anja canja querubim mas quando ele não quer usar ele usa gafanhoto formiga o vento o mar a natureza quem pode enfrentar um Deus desse como o nosso o que ficou da largata o comeu o gafanhoto e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta e o que ficou da locusta o comeu o pulgão interessante tudo indica que esse povo era insistente que Deus saiu mandando exército para cada coisa ele mandou primeiro o gafanhoto a largata que vem nos frutos e acaba com tudo mas ficou as folhas aí ele manda o gafanhoto aí vem come todas as folhas aí não vou explicar sobre alguém já leu a respeito desses da espécie desses animais aqui desses insetos aqui e ficou o gafanhoto e comeu a locusta aí ficou o caule aí ela porque o caule as folhinhas podem nascer de novo aí Deus manda o gafanhoto a locusta e diz vem cá o caule aí acabou com o caule mas fica a raiz a raiz ficando pode rebentar novamente o rebento a árvore e nascer aí Deus pega e diz assim e depois da locusta mandou e comeu o pulgão aí veio o pulgão e foi lá na raiz interessante Deus disse eu vou arrancar o fruto ficou o caule pode nascer eu vou mandar os gafanhoto come aí o caule as folhas mas ficou a raiz pulgão vai lá arranca a raiz irmão ninguém peleje com Deus não ninguém peleje com Deus interessante aí depois ele disse eu vou mandar a seca capítulo 1 versículo 18 e o 20 olha o que diz assim como geme o gado as manadas de vacas estão confusas porque não há pasto tem não tem o rebanho as ovelhas estão destruídas também todo animal do campo bramam a ti porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos ah então já que não tem fruto não tem raiz mais não tem nada a gente semeia aí Deus sabe o que fez apodrecer a semente debaixo da terra Joel 1 17 e a semente apodreceu debaixo dos seus torrões e os celeiros foram assolados e os armazém derribados porque se secou o trigo naquela ocasião que Deus usou o profeta ele já profetizara aí apontou para aquela aquele juízo Deus quando usava Deus a gente vê que Deus se utilizava para falar de algumas situações futuras e Deus usou a boca de Joel já apontando lá para o derramamento do espírito que está no Joel aqui no capítulo 2 e o versículo 26 e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão e os vossos mancebos terão sonhos e os vossos jovens terão terão visões e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito e mostrarei prodígio nos servos e na terra sangue fogo coluna de fumaça ele sai mostrando aí isso aconteceu claro no dia de Pentecostes Atos dos Apóstolos no capítulo 2 versículo 14 12 a 21 quando a fusão do espírito chegou Pedro abriu a boca e começou a pregar que eles estavam dizendo estão embriagados aí foi quando Pedro disse varões estes homens não estão embriagados e isso é o que foi dito pelo profeta Joel lá atrás que Deus ia derramar do seu espírito sobre toda carne mas não dá tempo demorando neste ponto ele também já apontou lá pra frente falando do dia do Senhor comparando aquela devassidão que estava acontecendo em Judá Malaquias no capítulo 4 versículo 1 aí ele fala do grande dia do Senhor ouvimos uma leitura pelo pastor Isaac que fala daquele grande e terrível dia que vai acontecer em que os elementos em céus em fogo se fundirão mas para nós glória a Deus nascerá é Malaquias que diz nascerá o sol da justiça eu vou até ler esse versículo aqui que é maravilhoso nós estamos estudando a palavra de Deus Malaquias no capítulo 4 versículo 1 ele faz menção daquilo que Joel falou quando ele diz assim porque eis que aquele dia vem ardendo como forno todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha e o dia que está para vis os abrazará diz o Senhor dos exércitos de sorte que ele não deixará nem raiz nem ramos aí versículo 2 mais para vós que temeis o meu nome o sol da justiça e salvação trará debaixo nascerá o sol da justiça salvação trará debaixo das suas asas e saireis e crescereis como bezerro dos servadores servadores aí chega Joel dizendo basta Deus está cansado desse comportamento de vocês rasgando apenas os vestidos porque era aquela prática de que quando alguém se quebrantava se arrependia diante de Deus rasgava as vestes se vestia de saco sentava no pó na cinza dizendo com aquilo que estava arrependido mas isso falava só do lado externo só que só quem vê o lado externo são as pessoas Deus ele vê o lado externo e também vê o lado eles estavam rasgando os vestidos mas por dentro com a maldade no coração aí Deus usou a boca de Joel e disse rasgai o vosso coração e não as vossas vestes Deus estava dizendo vocês estão querendo me enganar com o exterior rasgando os vestidos mas dentro do coração de vocês está a idolatria está o pecado está a devassidão está a apostasia rasgai não as vossas vestes mas rasgai o vosso coração é aí onde aperta a situação porque enquanto está dando para tapear maquiar as coisas mas quando Joel chega ele já vai direto na ferida Deus não quer saber do rasgado e vestido de vocês mas não ele quer agora que você coloque o coração pelo avesso detalhe de vez em quando tem alguém querendo enganar Deus tapear Deus aí você está ouvindo a palavra de Deus essa noite tu tapia tua mãe engana teu pai engana o presbítero pode enganar o pastor mas o Deus de Joel aleluia ele disse ao profeta Samuel quando chegou quando chegou na casa de Jessé primeiro Samuel 16 e 7 ele diz assim eu olho para o coração é que só agora me lembrei daquele da história daquele menino ele é a história do menino que que se obrigava na escola ele dizia o pai nosso tudo em pé e aquele menino era daquele menino do roentuzinho aí disse assim eu digo é sentado aí a professora menino eu fico é sentado aí disse a mãe o pai é o pai então vamos lá quero ver se ele hoje não se levanta pegou o cinto e ficou na porta aí a professora todo mundo de pé para dizer o pai nosso aí ele olhou para a porta em pé já sabe menino como é os coleguinhas ficaram aí disse assim pai nosso diz assim fica em pé não para tu ver olha teu pai ali aí ele fez um menino assim eu estou em pé por fora mas por dentro estou sentado quem vê o interior ninguém mas Deus sonda os corações aleluia esquadrinha os rins como disse o profeta Jeremias Deus não se impressiona com elogios até porque a gente elogia venera adora porque é nossa obrigação e dever mas se qualquer pessoa eu não adoro não vai faltar não porque lá no céu diuturnamente que lá nem tem dia nem tem noite é direto anjo arcanjo querubim serafim seres celestiais a natureza os pássaros o mar as nuvens tudo enaltecendo e bem dizendo o nome do eterno criador mas por exemplo evangelho de João no capítulo 3 e o versículo capítulo 3 no versículo 1 2 3 quando Nicodemos o doutor da lei o crente de aparência foi tentar elogiar Jesus quando o coração dele perdido ensinando a lei era o doutor da lei mas perdido e pensava que Jesus ia enganar-se com os elogios dele bíblia diz que de noite ele chegou foi ter com Jesus mestre nós sabemos que tu és vindo de Deus porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele Jesus olhando pro coração dele quando ele terminou de falar Jesus disse Nicodemos na verdade na verdade eu te digo que se tu não nascer de novo não adianta estar dentro da igreja mas perdido Deus está aqui falando com a gente através da sua bendita palavra é tempo de rasgar o coração evangelho de lucas no capítulo 18 e o versículo 10 e 14 não vou ler porque os irmãos já conhecem bem essa história foi aquele fariseu que queria mostrar a Jesus que sabia orar e que se justificar diante de Deus mas é bom ler aqui para não se equivocar na citação Lucas no capítulo 18 e tu e o versículo 10 ao que nos diz a palavra do Senhor dois homens subiam ao templo a orar um fariseu e o outro publicano o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira ó Deus os irmãos já sabem aquela oração bem verbalizada conjugação verbal nominal plural das palavras Deus quer saber se o seio conjuga verbo Deus quer saber se a conjugação nominal se o plural das palavras pode ser naiguente enriba abeia Deus entende do mesmo jeito ele quer ver é a sinceridade aleluia do teu coração do meu coração Jesus está aí sondando teu coração o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira ó Deus ó Deus graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores injustos e adúlteros nem ainda como este publicano genjuo duas vezes na semana e dos dizemos de tudo quanto possuo o publicano porém estando em pé de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu mas batia no peito dizendo ó Deus tem misericórdia de mim pecador digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado é melhor logo você ser sincero sincera diante de Deus porque Deus conhece a nossa debilidade mesmo é melhor fazer logo como o publicano Deus eu estou aqui Senhor eu não mereço mas tem misericórdia de mim meu coração está aqui rasgado aberto diante de ti aí vem a bondade a misericórdia a compassividade de Deus o fariseu estava fingindo Zaqueu por exemplo Zaqueu Lucas 19 conta a história de Zaqueu versículo 8 9 10 diz que quando Zaqueu desejava ver Jesus publicano homem indesejado daquela época pelos seus procedimentos e caminhos aí sabe que Jesus vai passar naquela estrada Jericó aí se prepara para ver Jesus só que o coração de Zaqueu era uma podridão só caminho de Zaqueu era todo troncho todo errado mas aquele desejo dele conhecer Jesus o fez subir em cima da figueira brava e ficou preparado para ver o passar de Jesus aí lá vem o senhor quando chega debaixo da figueira para olha já chamou pelo nome Zaqueu desce depressa hoje eu vou posar na tua casa aí Zaqueu desce a essa altura a adrenalina de Zaqueu foi lá para cima parece ver o coração dele puff puff e agora ele me chamou e agora minha vida e agora meu coração e meu caminho certamente ele foi pensando assim mas quando ele vai junto de Jesus e Jesus vê tudo né aí Zaqueu para e diz Jesus um momento eu quero dizer uma coisa aqui pegou o coração dele colocou pelo avesso Jesus é o seguinte a quem eu tenho defraudado eu vou restituir quatro vezes mais vou distribuir com os pobres e começou a debulha quando ele terminou de derramar rasgou o coração aí Jesus disse hoje hoje entrou salvação salvação nesta casa este também é filho de Abraão Jesus quer é o teu coração rasgado é o teu coração quebrantado há um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus rasgai o vosso o vosso coração e não as vossas vestes que Deus nos ajude a guardar a sua palavra ouKK or e ou ou ou